Hoje o pessoal da Cássio me desafiou a trazer um vídeo para vocês usando todos os timbres desse teclado. Esse aqui é o Cassiotone modelo CTS1. E olha, gente, não está sendo uma missão fácil, porque esse teclado tem mais de 60 timbres. Bom, então eu escolhi 61 músicas ou trechinhos de músicas que são de épocas diferentes, de estilos bem diversos, e fiz uma mistura aqui usando todos os timbres do teclado. Tudo que vocês vão ouvir são os timbres originais do Cassiotone. Ah, e falando em teclado, eu tenho um recado super importante para te dar. Agora aqui no YouTube a gente tem o Cifra Club Teclado, um canal que foi feito exclusivamente para você que curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre o nosso instrumento. Então eu te convido a entrar no primeiro link que está aqui na descrição e se inscrever para não perder nada. Agora eu que quero te desafiar, hein? Quero ver você colocar aqui nos comentários o nome de todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas, hein? Preparados? Então bora! Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Quero ver quem vai conseguir reconhecer e acertar todas as músicas que eu vou tocar aqui na sequência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto